Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com Baixe uma hora de motivação para ouvir onde quiser. Link na descrição desse vídeo. Sucesso, reconhecimento, fama, glória. Muitos de nós lutamos por motivos assim. Mas não se constrói um bom nome da noite para o dia. É preciso trabalhar muito, ainda que haja tropeços e quedas. É preciso superar os obstáculos. É preciso ter motivação, perseverar e insistir. A vida é uma sucessão de batalhas. Emprego, família, amigos, todos nós temos um status atual. Mas o que fazemos na vida Ecoa na eternidade E temos também expectativas com relação ao nosso futuro No entanto, as reviravoltas do destino nos surpreendem. Nem sempre dá para se fazer só o que gostamos. Mas aquele que gosta do que faz e sente orgulho em fazer o melhor A cada dia vai mais longe. Há momentos de calmaria E há momentos agitados, decisivos Em que a boa intenção não basta. É quando a vida nos cobra coragem, arrojo, criatividade E um inabalável espírito de luta A verdade é que os problemas e os reveses ocorrem com maior frequência do que gostaríamos Os tempos mudam Surgem desafios e novos objetivos Os guerreiros olham nos olhos do futuro Sem medo e sem arrogância Mas com confiança de quem está pronto para o combate Viver é também estar preparado a situações difíceis O modo como encaramos as dificuldades é que faz a diferença Às vezes nos perguntamos Como enfrentar as mudanças radicais que apresentam diante de nós Como atuar num novo cenário Onde coisas que fazemos tão bem precisam ser reaprendidas Como lutar sem deixar para trás valores fundamentais E mais, como saber a medida exata a ser tomada no momento certo O incrível é que justamente diante de situações adversas Muitos redescobrem o que tem de melhor A ética, a amizade, a capacidade de criar novas estratégias fundamentadas na experiência O talento para promover alianças positivas O espírito de liderança A consciência da força que reside no verdadeiro trabalho de equipe Tudo isso aflora quando as circunstâncias exigem Quando se sabe que existe um objetivo maior a ser alcançado Claro que não é fácil abandonar hábitos, costumes Não é fácil adaptar-se aos novos meios Ou usar recursos aos quais não estamos familiarizados Mas todo guerreiro sabe que pessimismo e a insegurança nessa hora só atrapalham Ainda que a ameaça venha de vários lados Com agilidade, força e determinação Podemos alcançar o resultado A combinação de energia e inteligência Assim como o equilíbrio entre a razão e a emoção São fundamentais para o sucesso É uma sensação extremamente agradável chegar ao fim de uma etapa com consciência do dever cumprido É obter a consagração, o respeito de todos O reconhecimento dos colegas, a admiração das pessoas que amamos Ouvir o próprio nome com orgulho Aquele orgulho de quem viu nos obstáculos a oportunidade de crescer Orgulho de ser um vencedor que não abriu mão dos seus valores fundamentais Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar nos sonhos que se tem Eu gostaria de pedir sua força, sua ajuda Para que possamos chegar ao nosso objetivo de muitos seguidores Aqui no canal motivacional Se você não deu seu joinha, se você não deu seu like Coloca aí o dedão e aperta o like, aperta o joinha Isso ajuda muito para que possamos ficar sempre no topo do YouTube Compartilhe esse vídeo com seus amigos do Instagram Com a galera também do WhatsApp O mais importante Vou deixar aqui um link na descrição com uma hora de motivação Para você ouvir onde quiser E todos os detalhes sobre o programa incrível M21 Metamorfose em 21 dias Que tem transformado a vida de muitas pessoas no Brasil Um grande abraço e até o próximo vídeo